Nós estamos diante da corredora que desistiu. Diga o seu nome para os telespectadores e o motivo pelo qual houve essa desistência. Meu nome é Paula e eu desisti porque eu fiquei com medo. Fiquei com medo, já me acidentei de cárdia há uns anos atrás. E um dos guris ali me pecharam, eu quase bati e fiquei com medo de desistir. Antes que acontecesse de novo, eu preferi parar. Mas já valeu, valeu a diversão no começo. Isso faz parte de um bom esportista saber até que ponto é bom correr e até que ponto é perigoso ou não é possível ir mais atrás. Eu achei que não ia ter problema, porque faz algum tempo já que o meu acidente tem de cárdia. Mas quando eu comecei a andar já deu medo. Aí quando ele me pechou atrás eu quase bati novamente, aí preferi parar. Tá, mas me diz uma coisa, isso vai ser motivo para não correr mais ou vai continuar correndo? Não, quando tiver uma próxima oportunidade pode ser que eu vá, mas não sei, vamos ver. Tchau. 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 Bom, nós estamos aqui com o Genaro que está se preparando para correr. Genaro, fala um pouquinho dessa corrida que vai correr, dos teus colegas, como é que está te sentindo agora? Então, depois de um tempo parado, eu sou de outra cidade, sou da cidade de Lajado, fiquei trancado na estrada meu grupo com que eu ia andar, acabou correndo, não consegui entrar tempo na prova e me abraçaram, esse pessoal me abraçou, como esses grupos de corrida o pessoal é muito receptivo, então me abraçaram para correr junto, eu vou mandar, eu não conheço o pessoal aqui, tenho pouco contato, mas todo mundo sem turma, dentro da pista é igual para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintal Paulo, então eu quero te perguntar como é que tu tá te sentindo que já corre há muito tempo aqui, é a tua primeira vez? Não, a gente já corre há algum tempo, todo o pessoal que tá correndo aqui corre há algum tempo, né? Então é uma turma de amigos aí que a gente agendou pra matar a saudade do Veloparque, né? Que a gente faz uns 4, 5 meses que a gente não corre aqui, né? Então a ideia é reunir o pessoal, né? Encontrar gente que a gente não tem conversado há algum tempo e matar a saudade da estrutura aqui do Veloparque. E ganhar, né? É tentar ganhar. E ganhar, né? Então nós podemos concluir aqui, pra vocês telespectadores, que foi um belo de um... De um tempo que as pessoas puderam estar desfrutando nesse lugar, nesse lugar onde que pode-se fazer um esporte agradável, né? Que tem a sua maior necessidade é o prazer das pessoas em estarem juntos e fazer a sua corrida, esquentar a adrenalina, como se diz. Estamos vendo a saída do outro grupo para a corrida. Em que farão também uma preliminar e logo após vão iniciar a sua corrida com uma disputa. E aí esse grupo é um grupo de empresários que vem da região pra desfrutar desses momentos. E aí? 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 havíamos dito, aqui nada mais é do que uma corrida realmente disputada e até com pódio em que os vencedores estão recebendo seus prêmios e comemorando desde o primeiro ao quinto lugar vejam que a alegria é bem muito grande desse pessoal que disputa a corrida e fazem disso um espetáculo muito gostoso para suas vidas quem tiver essa necessidade de também apreciar isto que venham e possam fazer da mesma forma se preparando para comemorar, na realidade são corredores inexperientes sobre as suas comemorações de primeiro, segundo terceiro, quarto e quinto lugar como nas corridas existem a champanhe e o banho de champanhe dentro dos ganhadores uma brincadeira saudável, gostosa e que os corredores também apreciam dentro do dentro do esporte que é o kart agora estamos com o pódio das meninas que correram as corredoras também merecem a sua comemoração com a felicidade toda e adrenalina ainda fazendo o uso da famosa champanhe comemorativa como todos os corredores principiantes têm as suas dificuldades mas têm as suas vontades próprias para comemorar essas são as comemorações dos corredores amadores aqui no Velopar mas temеро эrs aqui no Velopar o dia ainda